O mercado está em alta e registra-se um retorno da construção nova em Portugal, tanto de prédios como de moradias. Estamos a assistir a um retorno da construção nova, sem dúvida. Fundamentalmente moradias, mas também prédios, ou seja, habitação coletiva. Fundamentalmente, Grande Lisboa e Grande Porto são onde os prédios estão a ser maioritariamente construídos, portanto, a construção em altura. As moradias em toda a periferia, ou seja, fora dos grandes centros urbanos, há uma forte, ou eu diria até fortíssima procura por moradias. O traço arquitetónico contemporâneo é o mais privilegiado nas moradias.